Música 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 Não manda não zero onze Pode soltar o mandela Pode soltar o mandela Vai descendo com a xereca Desce com a xerequinha Vai descendo com a xereca Desce com a xerequinha Desce por cima Desce por cima Desce por cima Desce por cima da vida Vai descendo com a xereca Desce com a xerequinha Vai descendo com a xereca Desce com a xerequinha Desce por cima Desce por cima da vida Olha só vem cá mulher, escuta sua safada Ganha uma citada na checa de salda nada Ganha uma citada na checa de salda nada Aê! Aê! Respeito DJ Medeiros, tá bom? Vai descendo com a xereca, desce com a xerequinha Desce por cima, desce por cima daqui Vai descendo com a xereca, desce por cima daqui Desce com a xerequinha, vai descendo pra xereca Desce com a xerequinha, desce por cima, desce por cima da pique Olha só, vem cá mulher, escuta a sua safada Olha só, vem cá mulher, escuta a sua safada Oh, ganha macetada, oh, ganha macetada Oh, ganha macetada na tcheca desada Nada, oh, ganha macetada, oh, ganha macetada Oh, ganha macetada na tcheca desada Nada